Bom, o corpo de Camila Abreu foi examinado aqui no Instituto de Medicina Legal antes de ser liberado para o sepultamento agora pela manhã. Para saber o que constatou a perícia, eu converso a partir de agora com o diretor de Polícia Técnico-Científica do Estado do Piauí, médico Antônio Nunes. Doutor Nunes, o que que havia nesse corpo? Ela foi morta como? Boa tarde. Boa tarde. De fato já é conhecido da população que ela teve realmente um disparo de arma de fogo na cabeça. E de fato a causa da morte foi um disparo de arma de fogo na cabeça. Por uma arma que causa um impacto razoável, pois que houve fraturas nessa região. Pelo que está posto lá, foi um tiro transfixante, doutor? O projétil foi encontrado? O projétil, ele não se encontrava no corpo. A gente ainda não sabe onde ele se encontra. A gente vai pertenciar hoje o automóvel. Uma das possibilidades é que esteja nesse automóvel. Mas há outras possibilidades, porque versões existem várias. Eu já ouvi pelo menos duas ou três. Dentro delas a do automóvel. A nós cabe procurar, em todas as provas que chegarem a nós, a gente esgotar a possibilidade. Então a gente vai procurar, claro, verificar sangramentos, secreções, esperma. Mas também procurar projétil se existir um projétil dentro desse automóvel local. Quer dizer, doutor, não é possível nem se afirmar sobre essa versão dada pelo suspeito de que o tiro ocorreu quando ela estava dentro do carro? Na verdade, assim, a gente já tem uma ideia razoável. No entanto, como ainda restam alguns testes pra fazer à noite, né? Mas o que a gente entende é que a gente terá condições de afirmar isso no laudo, sim, em que local ocorreu esse disparo. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Doutor Antônio Nunes, muito obrigado por atender ao Jornal do Piauí. A pergunta que eu faço é o seguinte. Ela foi... a polícia já pode dizer que o golpe fatal, o ferimento fatal foi o disparo. Ela sofreu outro tipo de violência antes de receber este tiro? O outro tipo de violência antes de receber este tiro? Veja bem, sem dúvida alguma, a causa-morte já é conhecida. Inclusive, ele confessou isso, bate com o que foi achado na perícia. Foi um ferimento único por arma de fogo, né? Fraturas que tinham no crânio, na verdade, não eram fraturas por traumas ou outros, não. Fraturas oriundas do próprio disparo. Às vezes acontece de ter fraturas que ocorrem a partir do disparo, dependendo da arma. Tem alguma outra coisa a nível de corpo que a gente não vai declinar agora, porque ainda é importante que a gente veja outras coisas para, digamos assim, para poder falar. Mas há mais a dizer sobre o corpo e talvez sobre o veículo. Doutor Nunes, na condição em que o corpo estava, se tiver acontecido um estupro, uma relação sexual não consentida naquela situação, é possível constatar? Sim. A gente tem sinais, sempre existem sinais que, quando há uma relação sexual não consentida, né? Existem sim. É possível constatar. A autoridade policial provocou nesse aspecto também, de resposta a essa pergunta, o que a autoridade policial pediu? Na verdade, assim, quando há um cadáver do sexo feminino, né, já há, digamos assim, um padrão de quesitos que são próprios para o possível crime de feminicídio. Há os quesitos já próprios que sempre vêm, até para lesões corporais mesmo. Abordam que aspectos? Aspectos sexuais, gravidez, né, se há tortura e outras coisas, meio cruel, né, até possibilidade de estupro também, e outros, né, há muitos outros. Foi coletado o material da Camila, que deve ser analisado aqui ainda pelo Instituto de Medicina Legal. É, assim, a gente coletou o material vaginal, inclusive, né, e esse material vai ser submetido a um teste, que hoje não deu para ser feito, mas a gente vai fazer ele na sexta de manhã, para a gente verificar se há esperma na cavidade vaginal. Bem como vamos também verificar, fazer vários tipos de teste para vários tipos de secreções, não só sangue, também próprio esperma, como urina e outros, você pode, tem vários tipos de teste que você pode fazer. É, nesse exame que a gente já fez no veículo, à noite, e que os colegas que estiveram aí explicando, né, o uso de luz forense, né, teste de sangue, para ver se dá positivo para sangue humano ou não, e o uso de luminol também, tá, com isso aí a gente pode detectar, inclusive se há esperma ou não dentro do veículo, inclusive o sangue também. Em quanto tempo, doutor Nunes, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Medicina Legal, poderá fornecer respostas a todas as questões formuladas pela Delegacia de Homicídios? Bem, em termos de saber, né, a gente já que medita que até sexta-feira pela manhã a gente já tem as respostas, né, salvo se daí surgir a necessidade de alguma outra perícia, né, às vezes pode surgir, mas a pior é a gente acredita que tem terminado os testes, terminado sexta-feira pela manhã, e a partir daí, nós temos um prazo do início de dez dias, a gente, geralmente, uma situação mais urgente assim, e principalmente com o réu preso, a gente procura não demorar tanto, embora dez dias seja um prazo razoável, regular, mas a gente acredita que, segundo o terço, a gente deve estar com todo esse laudo já chegando lá. Quero agradecer ao doutor Antônio Nunes, diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Estado do Piauí, pelas informações. Muito obrigado, doutor Nunes. Resta, portanto, Joelson, muito trabalho a ser feito por parte da perícia para confirmar ou afastar essas possibilidades que estão postas a partir de agora, muitas delas que foram relatadas pelo próprio suspeito. É com você.